A paz do Senhor Jesus, Pastor Eduardo Santos e Pastor Gredson e todos os irmãos e irmãs da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Eu estou aqui com a irmã, ela é de outro ministério, mas ela foi um dia na nossa Igreja Pentecostal do Filho de Deus e ela recebeu uma bênção do Senhor Jesus. Conte a bênção, irmã. Qual o seu nome é? É Marlene. Irmã Marlene, a bênção que você quer contar, no dia que você foi lá, você recebeu a cura de um caroço, de um carocinho que estava no seu rosto, né? Realmente, eu estava sentindo mesmo uma dor assim do lado do ouvido, né? Sentindo assim, um carocinho, né? Só que quando eu apertava assim com o dedo, doía. Aí, desde o momento que o Senhor orou para mim, né? Aí, depois eu não senti mais dor nenhuma, não. Então, sumiu a dor, graças a Deus. E não tem carocinho nem nada? Não, o vestido caroço, graças a Deus, sumiu. Sumiu, ô glória. Em nome de Jesus. Maravilha, né? É. Que bênção, né, irmã Marlene? O Senhor está feliz com a cura de Jesus na sua vida. Estou, estou feliz, graças a Deus. Graças a Deus. Jesus é bom, né? Ô glória. E ditando, Ele cura na gente, né? Ele libera. Ô glória, é verdade. A fé remove montanha. Graças a Deus. Então, irmã Marlene, Deus abençoe você por esse maravilhoso testemunho de cura e de bênção que Jesus te concedeu. Amém? Amém. Graças a Deus.